Olá, pessoal! Quanto tempo que eu não apareço aqui com os nossos colegas de Starrail. Depois daquela situação que rolou com a Robin, eu foquei. Resolvi focar. Falei, é. Vou ficar com um foco. Que no caso é abundância e erudição. E hoje temos o quê? Dois abundância. Ai, eu vou tentar tirar dos dois. Será que eu consigo? Tô com 192. Mas antes, clássica dos clássicos pra dar sorte. Testar os personagens primeiro. Pra dar sorte. Pra dar sorte. Que eu estou com a maquina em salvo. Pra atacar, tem um follow-up. Ah, beleza. Olá, mulher! Como é que vamos? Meu Deus. Ah, meu Deus. Tô quieta aí. Ela é quântum, né? A skill faz com que alguém vire um coletor de débito. Ah, vamos? Ah, né? Vou pegar uma. Me´m. Vá, vamos. Vou pegar uma. Não ouviu. Não ouviu. Não ouviu. Não ouviu. O que é isso? Não ouviu. Não ouviu. Como healer Curu curu Não vai vir Curu rin Curu rin Curu curu Oh Jesus Ai meu Deus Não, não, não Não, não Mas, em qualquer lugar, eu tenho que matar Eu sou quem sou eu O que é? Eu vou matar Eu não me percentei Minha turma Meu Deus, não para de chegar Eu adoro que ela está aqui Eu sinto tanta falta de personagem que ataque a área. Eu acho tão chato. Por isso que eu não gosto de personagem da caça antes. Tudo chato. Por isso que eu quero também focar em erudição, que ele estuda ataque a área. A gente está no negócio. Como é que é? Não dá para ficção não. É o Shimmer. Shimmer não sei o que está rolando agora. Aí ele já está mais roubadinho. Eu hein! Calma. Vou usar. Olha que bonito. Eu tenho vontade de me morar. Acabou. Ei. Ei. Que isso, gente. Vocês estão batendo da Tinggyun. Tadinha. Não, não, não. Não, não. Dá uma recuperada, porque esse inimigo aí, ele é desgraçado. Ó, vai dar counter. Beleza. Mata. Mata! Que delícia. Agora vamos pro pessoal que a gente tá acostumado, né? Serval, que todo mundo já tem A6. Quem não tem A6 do Serval? Serval tá em todo lugar, tá igual arroz de festa. Ser entregue pra todo mundo. Arroz de festa, toma! Aquela, toma! Nossa, o Trailblazer é de físico. Quanto tempo que eu não olho pra cara desse cara, hein? Quanto tempo que eu não olho pra cara dele. Eu tenho que usar o negócio dela lá na... Lá na... Lá no barco. Esqueci disso. E aí O que é isso? É outro também que ninguém mais usa. Depois do imbibidor... Depois do imbibidor, todo mundo caga na cabeça dele, tadinho. Oh meu Deus, quase que eu aperto a Tribes sem querer. Ah, rica! Eu sou rica! O que é? Jô. A melhor relação do Meta? Ai. Tadinha dela. E lá se foi. Pronto. Agora vamos à parte que importa. Que é a parte dos tiros. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos lá. Vamos começar pela Jade, tá? Porque ela é o meu foco principal. Aí quando eu conseguir a Jade, eu vou tentar o Argent. Gente, não é possível que eu com 192 tickets eu não consiga. Pelo amor de Deus. Vamos lá. 10. Não dei. É a Astro! Vamos lá. Não mei de novo. A Asta de novo, obrigado Asta, você vai ficar assiste também, né? Bom, já foram 20, né? Não mei de novo. Agora foi 30, não foi? Já tenho 2. Essa Asta de novo? Olha, talvez foi Cone. 30, né? Agora vamos para 40. Só falta perder os 50 e 50. Opa, agora veio. Veio uns 5 estrelas. Veio um 6 estrelas. Quem que veio, meu pai de São? Feio 40 tiros. Tá bom. Arrasta de novo. Whatever. Aham. Isso aí. Tá bom. Aham. Isso aí. Meu Deus, vai ser o último mesmo que vai aparecer, né? Vai tomar no cu, mano. Eu não acredito nisso. Eu já acredito nisso. Eu já acredito nisso. Calma aí. Porra, mano. Eu não acredito nisso, cara. Perdi os 50 e 50 de novo. Eu já tinha perdido os 50 e 50 por causa da Himiko. Perdi de novo por causa da Himiko, cara. Eu já acredito nisso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que ódio. Ai, ai. Vamos lá, né? Foram 40 tiros. Peguei a Himiko. Perdi os 50 e 50. Então, agora eu vou ter que dar, pelo menos, 50 tiros para poder vir ela. Vamos ver. Vamos ver. Não veio de novo. Eu vou ficar putinha até ela aparecer. Meu Deus do céu, a Himiko, cara. Ai, que ódio. Ah, já foi. Já. Beleza. Maratacha. Nossa, de novo? Tá bom. Tá vendo por que eu não atiro em cone? Porque eu não tenho sorte. Que sorte nessa porcaria. Não veio de novo. Não veio de novo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá taxa. Ótimo. Já foram 60 tiros, não foram? Eu tava com 192, tô com 1932. Meu Deus. Vamos lá. Acho que eu dou 70, né? 80 tiros. Basta de novo. Mano, eu vou ter que dar 90 tiros mesmo para ela vir. No garantido. Não veio de novo. Ai, que ódio, cara. Tá vendo por que eu guardo? Ai. Ai, ai, ai. Quem falou que eu queria vocês? Hein? 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 Vamos lá, né? Agora tem que vir. Não veio. Não veio no garantido, no 90? Ué. Ou eu tenho que dar mais 90 para ela vir. Mano, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Ah. Ah. Dinahillite ainda, mano. Ah, mano. É do caralho. Vem os 5 estrelas. Mano, pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir o argente desse jeito. É do caralho. Ai, que ódio, cara. Calma a boca. Bora. Bora. Tá bom. Isso aí. Calma. Ah, o que que. Aham. Ah, isso é mal o que. Já tem o S6 dela. Finalmente, né? Sua ridícula. Chata. Agora é, sabe? Olha isso. Olha isso. Eu tava com 192. Eu tive que dar 120 tiros? É, porque mais 20 tiros dá 90, mais 100. Eu tive que dar 120 tiros. Antes de eu ir chorar, vamos mexer aqui, que eu vou pegar mais alguns. Pra eu poder conseguir realmente pegar esse cara. Eu boto esse daqui de rebarba. 93. 93. Argente, pelo amor de santo Cristo. Pelo amor de santo Cristo, Argente. Eu consegui a Jade. Ótimo, beleza? Vamo lá. Vamos ver esse aqui. Ah, que bonitinho. A Asta Natasha. Os dois, eles são mesmo, né? Pra tu ver como é que eles são A roiobar você tem Muita criatividade Não veio, sem questão de novo Meu Deus Não veio Mais 40, eu tiro Não veio de novo Ih, olha Vamos lá, mais 30 Não veio Vem Agora veio Ai, mano, se não for ele, eu vou ficar tão puto Amor de Deus, cara Tá bom, ok Vai tomar no cu, cara Ai, mano, vai se fuder, cara Vai se fuder Amor de Deus, cara Como é que pode um troço Como é que pode um troço desse, cara Ai, mano do céu Vou tirar esses quatro aqui, né? Fazer o que? Tá bom Tá bom Deixar o agente ir pra lá Deixar o agente ir pra lá Né? Que é o que? Porque Como eu consegui a corna da... Que isso, gente? Ah, ele não tá contando ainda Olha só a última vez que eu atirei nesse aqui No secundário Foi oito demais Bom Vamos lá, né? Que essa filha da puta Me fez perder duas vezes O 50 a 50 Então agora Ganha mais 20% É, cala a boca 15% de dano a mais inimigos Que tem com menos Ih, hoshiboshou, caralho Chata Desportável Eu nem lembro qual era Era esse aqui Que tava aqui pra ela Pronto Ah, vamos upar, né? Pena menos Ah, vai ficar Sussurrando no meu ouvido não, hein? Não vou na tua cara, hein? E aí Eu vou continuar com o meu personagem assim Até Até acabar Porque Muita putaria Duas vezes, cara Duas vezes E aí Ah, é Agora ele dá, né? Ele fala O que é que é pra você fazer Da argente E dela, né? Recomendação E aí ele ainda faz Um cálculo de material A relíquia que ele tá falando É pra usar A de quantum Não, esse aqui é o do Fua, né? Do follow-up attack E esse aqui é do Izumo Izumo Gensei Takama Divine Que isso, gente? Não conheço isso não Já disse essa, vamos ver Fazer um cálculo de materiais Apesar de que Eu tinha isso aqui, não tinha? Não, esse aqui que eu preciso ter Que eu ainda não matei Materão cálculos Ok Porque eu não tenho outro, né? Relíquia Mas ele fala? Ah, tá Aqui ele fala Ataque Energy Quantum Speed Tem que ter speed Na perna? HP Ataque Crítico Ok Gente Ficar, né? Fazer o quê? Tem muito o que fazer Passei Anos e anos Sem atirar Pulei Homei Pulei Firefly Pulei Robin Pulei Boothill Pulei Todo mundo Pulei 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 Para a Evidence E ter que pegar A Jade No Garantido E Perder Duas Vezes 50 50 É por causa Da Himiko Deixa eu ver se vai aparecer aqui Mano, ainda não apareceu essa piranha Oh, apareceu Deixa eu ver Não, olha Shuei Luca Aventurine Espera É que conta agora tudo para os dois, né? Nossa senhora Mas também, olha Só está contando oito demais O último que eu tirei foi Aventurine Não, eu tentei Não, eu tentei dar uns tirinhos na Robin Tentei É isso, né, gente Então Agora Vai lá que eu vou fazer na minha vida Vou Pá, Jade É o máximo que dá para fazer Pá, Jade Porque Cozinha não está muito boa para o meu lado, não Pá, duas vezes Arrimo em caçar caralho Duas vezes Perdi os 50 50 Caralho Ah A vaca me arrasta Bom Tem 20 dias, né? Então é isso Vou Agora focar em Opa A A colega do trabalho ali E vamos nessa, né? Até a próxima Tchau, tchau